A CIDADE NO BRASIL Ficamos a só e deixou começar Perdão, eu sei que errei Fiz tanta coisa que não te agradei Me arrependi, por isso eu voltei Me arrependi, por isso eu voltei Por me abraçar bem forte E diz pra mim Meu filho, ainda estou aqui Eu sempre te esperei Eu sempre te aguardei Pra te dizer mais uma vez Te amo Pode falar, já estou aqui Já fechei a porta só pra te ouvir Faz muito tempo que eu não ouço a tua voz Faz muito tempo que não ficamos a sós Deixa eu começar Perdão, eu sei que errei Fiz tanta coisa que não te agradei Me arrependi, por isso eu voltei Me arrependi, por isso eu voltei Me arrependi, por isso eu voltei E diz pra mim E diz pra mim Meu filho, ainda estou aqui Eu sempre te esperei Eu sempre te esperei Eu sempre te aguardei Pra te dizer mais uma vez Te amo Eu te amo Eu sempre te amo Eu sempre te amo Eu sempre te amo Eu sempre te amo